A JD Casa está preparada para receber você, para escolher os presentes para o seu filho. Olha que árvore de Natal diferente. Tudo com motivos infantis. Olha, os enfeites são brinquedos infantis. Qualquer criança ia adorar essa árvore, né? Todo dia ela chega e pega alguma coisa. No Natal ia estar pelada, né? Mas tudo bem, a criança ia estar feliz. Olha que coisa bonita. Fora isso, tem muitas novidades. Tem tanta peça diferente aqui para os meninos, para as meninas. Olha, tem as motocas, os quadriciclos, os carrinhos. Olha essa Kombi aqui que a gente já mostrou para vocês. Olha que peça bárbara. Aí tem essa moto aqui que é da BMW. Maravilhosa. Uma BMW também aqui, luxuosa para os meninos. Quadriciclo. Olha esse carro cor-de-rosa. Que luxo isso. Bárbaro, né? Isso aqui são algumas das opções que você tem. E aqui tem uma infinidade de bonecas, mesinhas, carrinhos, peças para as crianças brincarem, de acordo com o estilo delas. Esses quadriciclos aqui também, quadriciclos não, esses carrinhos turbo, eles estão a R$ 69,00. E é a pilha. Luxo, né? Olha a linha da Imaginex. Olha que luxo esses brinquedos. Isso aqui é um robô, um mega robô, né? Olha a diferença. Cores diferentes, tamanhos diferentes. Aqui também nós temos um foguete. Olha, tem várias peças de tamanhos diferentes. Brinquedos pequenos, médios, grandes. Isso aqui está fazendo muito sucesso. E também tem a linha dos Transformers, né? Olha só a variedade. Tem todos os personagens em tamanhos grandes, médios, pequenos. E aí tem toda uma linha para você montar. A linha de Lego é uma coisa impressionante, como é uma peça... São brinquedos que estão há muito tempo no mercado e que fazem muito sucesso. Mas é de acordo com a idade, né? Por isso que é legal. As crianças vão brincando e vão se informando de acordo com a idade. E aí tem diversos tamanhos. Tem os grandes, tem os médios, tem os pequenos. E tem diversos motivos. Você escolhe aquele que mais se adapta ao estilo e ao gosto do seu filho. As bonecas que não param de fazer sucesso são as Baby Alive. Mas também são bonecas, uma mais bonita que a outra. Essa aqui bebe e faz xixi. Essa aqui também. São modelos diferentes. Essa é ruiva, essa é loira. Tamanhos diferentes. Já vem com os acessórios. Olha só, que coisa incrível. E aí vem com os acessórios, como eu falei. Olha só, vem com a mamadeira, com a fraldinha. E tem modelos diferentes. Luxo, né? Aqui nós temos mais. Olha só. Uma mais bonita que a outra. E tem os bebês também, né? Olha só essa light money. Linda, né? E também tem essa linha aqui, que está fazendo muito sucesso também. Olha só. Os meninos gostam muito desses brinquedos aqui. Tem tamanhos diferentes. Bom, a gente vai ficar com algumas imagens para passar algumas opções para você. Você sabe que a JD Casa tem uma loja em anexo, um espaço, que é esse que a gente está, gigante, com diversos corners, com sugestões especiais de todos os brinquedos, de todas as grandes marcas que você só encontra aqui para presentear o seu filho. Você vindo aqui é como se você estivesse na casa dos brinquedos. Tem desde o bebê sugestões especiais, como os carrinhos que a gente mostrou no início do programa, no início dessa matéria, para dizer que tem até a idade que você precisar na sua casa. Faça um passeio pela JD Casa, faça boas escolhas e presente aí seus filhos com os brinquedos especiais que você só encontra aqui na JD Casa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto